E fala família, exclusivamente nesse vídeo o editor do canal irá apresentar para vocês Porque é vídeo todos os dias aqui nesse canal sem falta Então nos próximos vídeos o TH está de volta E já comenta aí se vocês querem ver o nosso apresentador TH voltando a rimar Então já comenta aí, e se vocês querem receber um salve comenta aí também Que eu vou mandar agora dois salves e no final do vídeo eu vou mandar mais três salves E os salves de agora vão para o Marcelo Henrique e Bruno Cardoso Que assistem sempre os vídeos tão vindo de coração mesmo, vocês são feras E se você não recebeu o salve, fica até o final que com certeza seu nome vai estar por lá E é isso, sem mais nenhuma enrolação Bora pro vídeo Que mané pente fino, se você tiver memico piorinho Depois eu vou te dar moral, eu vou comprar um escabinho É o escabinho meu, mano tá ligado que o nós sabe Se o escabinho não der certo, aí sim eu te dou um pente fino e um vinagre É, de moral, faço a sessão Me dá o escabinho, um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião, quando eu faço não Quando eu faço frio, tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa, então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha, uma batalha é só um dois MC numa troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho, você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa Se tu quiser voltar pra casa, vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim, acabo contigo, eu estraçalho, acabo no fim Até porque cê fala de batalha de MC, cê tá pagando de louco Ah, entendi, é batalha de MC, tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano, olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente, só pra você saber que tem mais de dois mil título E só pra você saber que é comum E esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum Não, não, sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um, se tu acompanhasse o movimento, eu saberia Vô te falar que tem dois mil título, mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os dois mil tão dentro do teu cu Batalhado forte, céu, olha, é de casa, eu tô pouco me fodendo Já fui na Cade geral e eu sempre saio vencendo E se você me esquecer, meu mano, eu vou fazer tu lembrar Eu quero ver qual foi da sua, pode vir mandando a sua melhor rima que eu vou te amassar Você conta caralho, não roubou porra nenhuma, meu verso, meu vagabundo Aqui é minha casa, tu me atira meu lugar Hip Hop tem espaço pra todo mundo Ó, você sabe que eu vou mentir Realmente, mano, eu falei de ladrinho, hein Só que agora eu tô bem Eu quero fazer minha correria, eu quero correr mais do que ninguém Então, hoje você vai ter que entender Então agora sabe, minha ideia é verdadeira Agora, hoje eu tô enfrentando esse MC Que hoje só tá um peso na trincheira Você quer me ganhar? Realmente, mano, só que na parada agora é o vilador, Raul Cortez Você quer ganhar nessa batalha, então faz uma coisa Poder fazer dupla com o meu freguês Então, aí, olha tudo Hip Hop é para todo mundo Eu cavou a sua sepultura Hip Hop não é para todo mundo Jair Bolsonaro nunca fara parte da minha cultura Eu não posso apanhar na rua, minha mãe já me ensinou assim Eu apanhar na rua, eu vou apanhar em casa Eu não posso apanhar na rua, meu irmão não vai se fuder Era melhor ter mandado o Neo, porque eu vou cansar de bater Você quer me bater? Cadê o beat? A rima é boa Posso ser a cabela, eu bato e levanto, tô pique do rock não boa É f***, é f***, é f***, é f*** É f***, 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 é f*** Eu pendei a mão, o Jono só caminha, eu te dou dedo feio e levanto o aguinho no passinho. O passinho é o passinho não, e depois que eu levantar, você que vai beijar o chão. Vamos ver o Limpiçam, vai ter! Aqui do meu lado, aqui do meu lado o Jono, e aqui do meu lado, meu bando errado, certo? Espartanos! É isso, Tepo, rapidinho. Sabe, então nem saia, porque a chuva tá dando só com a tona, e se pegar no teu bobo tu desmaia. Ele balança o cabelo, enquanto ele rime slow, o Jono só tá na batalha, que o Orochi tinha show. E o Jono, eu tô rimando, falso de improvisação, até fez a de espatu, um puta cumpo de balão. Muito legal sua rima, Spike, que coisa louca. Agora vou botar pra batalha, e já pode tirar o pão do Orochi da boca. O nome do Jono é louco, tá ligado, já adiante. O Orochi até caminhar dele, mas me responde, quem é o rei do tanque? E eu tô gritando demais, o rei nunca foi tu, por isso não é sagaz, vai tomar no cu. Você tá falando do cabelo, por isso que eu faço na disputa, só demorou, eu arrumo meu cabelo. E se tu fiz a prata demais, arrumou da dupla. Arrumou da dupla, minha vó tá maluca. A surra do caralho, ele veio de peruca. E você tá gostado do Orochi, meu mano, você é um animal. Fala do Orochi, não sei quem falar de tudo, não serve nem como rival. Aí ele veio de peruca cê dormi na rede, sabia que é ser pisado, cê até vestiu um tapete. Enquanto na moral, aqui é vida louca. Não tiro nada não, mas você tem que tirar o pé duro do pão de dentro da sua boca. Se eu tenho vontade, cê tá ligado, só não mexe comigo. Teste no teste comigo, dá um prato, cê vai ver que eu mastigo. Ué, sem maldade não dá pra acompanhar. Vou fazer volta de ré, porque eu tô pronto já pra avançar. E agarrar enquanto mané, eu sou malandro demais, vou xará. Então é melhor cê não testar minha fé, que hoje eu nasci foi pronto pra matar. Ultra, um ané, trouxe sua garra. Dá um prato, vai ver o que eu mastigo. Você vai mastigar sua própria marra. Ah, deixa a parada. Cê tá ligado, parceiro, que você é pentelho. Existe dois barretos e dois é bom, porque eu rimo dentro de uma sala de espelho. Vou mastigar minha falsa mala. Vou mastigar minha sala e minha rua. Vou mastigar, cuspir e vomitar. Mesmo assim vai ser bem mais do que a sua. Assim cê consegue entender? Ou eu vou ser quem tá desenhando, pra mim poder desenhar de você. Pode vomitar, quando eu faço meu protesto. Você vai vomitar e vai comer. Vai ser você, eu já não vivo de resto. Essa parada, você toma os balas. Você que vai comer o resto, pra um barreto é o prato principal. Tá suavão, cê tá ligado? Que eu sou sujeito homem, eu não vivo de resto. Minha rima é um protesto, mas eu também sinto fome. Cê tá ligado, que eu te mato. Com certeza eu não uso três litros, até porque eu não vivo de resto. Mas sou criado na ponta da risca. E eu sou criado na vista do ponto. Eu sou criado no ponto de vista. E eu matar os racistas tá pronto. Converso, o aleno que a perdes. A gente saindo na porrada e você ganhando dinheiro fazendo seu react. Aí, namorão, perto de esmota. Hoje, meu mano, a minha batalha pagou tuas contas. Ah, faz favor, amigão. E, Fael, você tá de brincadeira? Quer falar pro Prado o quê? Ele passou a roubar do seu hipócrita. Você faz insulto toda quinta-feira. Tá falando o quê? E agora você quer falar? Falando o meu aliado. Aí, não, vamos lá, coisiada. Vamos lá, aí. Mais uma rima, mais uma rima. Quem falou do meu aliado? Aí, caberinho no meu trabalho. Blá, blá, blá. Tô falando do seu aliado. Você estava brigando, seu vira-casaca do caralho. Blá, 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 blá. E o dinheiro que deu lá, não dá nem pra pagar meu Uber de volta pra casa. Tá tranquilo, então. Faça uma improvisação. Se não dá pra pagar teu Uber, vai até no caminhão arrastando a cara no chão. Aí, tu fala aqui pra jornaldeia? Vou além. Como foi? Tu parece um próprio, vizete de meia. Demorou, mas cê tá ligado que rimando vocês tão à toa. Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas 20 pessoas. Pra mim como? Tá ótimo, de bom tamanho. Porque esse que é o movimento. Essas 20 pessoas tem 1% do sonho do Prado, que é 200% do seu talento. Chegamos ao fim dessas rimas absurdas legendadas. Teve cada batalha muito boa, que merecia uma legenda pra poder entender melhor as rimas. Como por exemplo, os trocadilhos, rimas inteligentes, entre várias outras coisas. Comenta aí o que você achou desse vídeo, se você curtiu, se você quer mais rimas legendadas e tudo mais. Que a gente vai estar lendo todos os comentários e dando amei também, respondendo. E é, estamos juntos mesmo. E como eu prometi no final do vídeo, eu vou mandar mais 3 salves. E os salves vão para Eduardo Leal, Ryan Souza e FP Jones. Muito obrigado mesmo, cês são feras demais. Assiste os vídeos que estão aqui do lado, que valem muito a pena. E é, falo. E é, falo.